Olá, seja bem-vindo. No presente vídeo vamos dar sequência às nossas almas de direito da família e se for um seguidor assim do nosso canal deve estar a se questionar. Normalmente não sou eu quem aborda sobre essas questões, exatamente, mas eu vou justificar daqui a pouco. Para hoje nós vamos ter como tema central as fontes das relações jurídicas familiares e vamos dar algum destaque em torno da questão do parentesco. Por isso, convido a distribuir até o fim para que possa ter mínimas luzes em torno desta temática de vital importância para o direito da família. E se for novo no canal convide-lhe a inscrever-se, a deixar o seu gosto ou desgosto. Não deixe de ativar o sino para que possa ser notificado sempre que nós subiremos vídeos novos e compartilhe, caso de feira, o máximo que puder para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos conteúdos e desta maneira possamos contribuir, de alguma forma, para a sua cultura jurídica. Se ainda não sabe, sou o Jorge Reis e este é o Jusbier. Antes de muito começar a abordar sobre o tema central que fica nos troços, importa, em primeira instância, justificar que, normalmente, quem aborda sobre as matérias ligadas ao direito da família é o ilustre Inokio André, entretanto, ele está com algum impedimento técnico, ou seja, teve alguma anomalia no seu telemóvel, e, em função disso, encontra-se impedido de gravar. Por essa razão, e visto que há uma necessidade enorme de continuarmos com as matérias daquele direito da família, eu vi a necessidade de, temporariamente, começar a abordar sobre essas questões e, tão logo ele consiga recuperar a falha ou a avalia técnica, vai, então, também continuar a abordar sobre as suas matérias cá no nosso canal. Por isso, desde já, dou aí um forte abraço ao ilustre Inokio André, caso esteja a ver este vídeo, e espero eu que consiga, efetivamente, recuperar essa anomalia com a maior brevidade possível, porque o canal precisa dele, e acredito que os nossos inscritos também precisam dele, de modo que possam, efetivamente, entender melhor estas matérias. Bem, posto isto, vamos, então, agora, começar a abordar sobre estas questões ligadas às fontes das relações jurídicas famílias. Claramente que, quando falamos em fontes, queremos saber da origem, da gênese, da essência de determinada situação. Daí é que, se olhamos, por exemplo, em questões comuns, para a água, queremos saber qual é a fonte da água, onde saiu a água, olhamos para o petróleo, normalmente existe uma fonte do petróleo. Logo, em questões jurídicas também, quando abordamos aqui sobre as fontes do direito, nós vimos que elas consubstanciam-se nos modos de revelação da norma jurídica, e, com certeza, vimos que existem vários modos de revelação da norma jurídica. Logo, em ser direito da família, em ser das relações jurídicas familiares, será que também existem fontes, existe uma essência, existe uma origem? Onde é que derivam, efetivamente, as relações jurídicas familiares? Claramente que elas emergem, normalmente, de determinados laços, laços esses que vão unir duas ou mais pessoas, e vão juntas configurar um determinado núcleo familiar. Dessa perspectiva, e para melhor aflorar sobre essa questão, nós vamos, em primeira instância, olhar para a norma, ou seja, o nosso Código da Família prevê, basicamente, quais são, efetivamente, essas fontes das relações jurídicas familiares. Como sabem, eu tenho aqui o Código Civil, exatamente, o Código Civil, estou a falar de direito da família, mas peguei o Código Civil, pode estar a questionar-se, mas Jorge, de certeza, está a se confundir. Está tão acostumado aqui a abordar sobre a Tireia Geral do Direito Civil, e já foi buscar o Código Civil outra vez. Não, no verdade, eu fui, efetivamente, pegar o Código Civil, porque, como eu já tenho estado aqui a alertar, e se já viu o nosso livro sobre codificação, ou se tem acompanhado a nossa lei de Tireia Geral do Direito Civil, já pude perceber que nós, no nosso Código Civil, para além do Código Civil, temos aqui algumas legislações avulsas. Dentre elas, encontramos o próprio Código da Família, exatamente. Se estivermos a acompanhar e tem um Código Civil, provavelmente, se olhar para o seu índice, vai encontrar, logo a seguir, nas relações complementares, um Código da Família. Então, exime-se de contar um novo Código da Família, porque, efetivamente, é desnecessário, e vai estar a gastar dinheiro, excepto se quer, efetivamente, ter uma norma, assim, que é na convenção aqui, na Lei Geral do Trabalho, para que ele possa facilitar, na locomoção, a movimentação. Mas, se não quiser gastar dinheiro, visto que estamos numa fase de crise econômica e pandêmica, provavelmente, vai poder guardar mais uns trocados, se aproveitar o Código da Família que tem no seu Código Civil. Bem, venho aqui, logo a partida, o Código da Família, que foi aprovado pela Lei 1.88, na verdade, quando eu aprendi aqui sobre a codificação, já esclareci que o Código da Família foi, na verdade, o principal, o pioneiro Código Angolano. Nunca antes podíamos dizer, efetivamente, um Código Angolano, porque a maior parte dos códigos que vigoram em Angola foram de origem portuguesa, e nós, claramente, só absolvemos do nosso oramento jurídico. Então, o Código da Família foi o primeiro código, efetivamente, criado pela Assembleia Nacional da República de Angola, e foi, claramente, instruído pela mestre do Direito da Família, a doutora Medina. Portanto, se não tiver o livro dela, aconselho já a comprar, porque, em questões de doutrina, está aqui o livro da professora Maria do Carmo Medina, é o melhor para poder estudar o Direito da Família. Logo, posta essa situação, vamos, então, analisar, como eu ia dizendo, a questão das fontes de relações de familiares. Se reparar, logo aqui no artigo 7º do Código da Família, vai encontrar as questões, as disposições gerais. E o artigo 7º consagra a constituição da família, estabelecendo o seguinte. São fontes das relações familiares, o parentesco, o casamento, a união de facto e a afinidade. Bem, são quatro elementos citados pelo artigo 7º, mas eu, normalmente, costumo acrescentar aqui um quinto, que vai ser a adoção. Por quê? Porque a adoção é um vínculo também que, através dele, se vai criar aqui laços familiares. Daí é que, oh my God, fechei o código da família, mas daqui a pouco eu volto. Daí é que devemos, efetivamente, incluí-lo dentro daquele leque de direitos ou de fontes da família. Assim sendo, ao longo dessas aulas, das aulas subsequentes, nós vamos destrincar de forma promenorizada cada uma dessas fontes. E, para hoje, nós vamos começar a abordar sobre o parentesco. Exatamente. O parentesco é um dos vínculos mais importantes. Na verdade, todos são importantes, mas olhamos para o parentesco com alguma importância superior em relação aos demais, na medida em que é através dele que, normalmente, surgem as famílias. E o que é que vai ser, efetivamente, parentesco? O parentesco consiste, nada mais, nada menos, do que o vínculo que liga uma pessoa à outra pelo fato de uma descender da outra ou, então, por partilharem o mesmo progenitor. Ou, por outra palavra, se partilharem um progenitor comum. Dessa perspectiva, no que tange ao seu regime jurídico, nós temos ele consagrado no próprio código da família e, já que estávamos no artigo 7º, se olhar imediatamente para o seu artigo 8º, irá encontrar ali também um conceito ou uma noção de parentesco. O parentesco, por laço de sangue, é o vínculo que liga duas pessoas por virtude de uma descender de outra ou de ambas procederem de um progenitor comum. Perfeito! Não foi muito daquele exemplo que eu acabei de apresentar. Logo, o parentesco é, efetivamente, um vínculo que, normalmente, tem consigo ou traz consigo sangue. Porque estamos aqui a falar de um vínculo que, inclusive, tem importância. Por isso é que eu disse há pouco. Os outros vínculos também são importantes. As outras fontes das relações de que as famílias são importantes. Mas o parentesco traz aqui uma característica muito importante, que é o sangue. Nessa perspectiva, nós vamos verificar que o parentesco, normalmente, tem dois elementos essenciais, sendo eles as linhas e os graus. É nas linhas, onde nós, normalmente, vamos poder, agora, verificar quando é que estamos perante o facto de um descender do outro ou quando é que estamos perante o facto de partilharem o mesmo progenitor. Assim sendo, as linhas podem ser retas ou colaterais. A linha reta é, na verdade, aquela que ocorre quando um dos sujeitos descenda do outro. Exatamente. Aqui estamos a falar de uma linha reta. Por exemplo, essa linha reta, perfeito. Por outro lado, essa linha reta pode ser ascendente ou descendente. Quando é que vai ser ascendente? Será ascendente sempre que parte de baixo do descendente para o ascendente. Seria uma linha descendente. E quando é que será descendente? Será descendente quando parte do ascendente para o descendente. Além disso, nós temos ainda a linha colateral. Pois, a linha colateral, normalmente, é aquela em que os sujeitos partilhem o mesmo progenitor. Perfeito? E ela normalmente é assim. Vamos imaginar que este é A progenitor de B e, simultaneamente, progenitor de C. Logo, nós temos aqui entre A e B entre A e C e A e B uma linha reta. E como estamos a partir de A para B seria descendente e se estivermos a partir de C para A seria ascendente. E qual é o vínculo que liga esses indivíduos? É o vínculo do parentesco mas na linha colateral. Por quê? Porque eles partilham o mesmo progenitor. Quem é o mesmo progenitor? É A. Logo, há aqui um vínculo de parentesco na linha colateral. É simples. Não há muitas dúvidas. Não há o que inventar aqui. O direito é fácil e nós não estamos a inventar nada. Bem, após essa situação e olhando para as linhas nós temos ainda os graus. Exatamente. A questão dos graus é também de vital importância. Entretanto, o artigo 12º vai aqui nos dizer como é que a gente vai fazer o cómputo dos graus. Bem, eu não tenho pago o apagador hoje portanto, vou mesmo fazer o apagador. Vou mesmo apagar isso com a minha mão. ainda está tudo bem. Então, nós queremos agora fazer o cómputo dos graus. O artigo 12º estabelece entre os parentes da linha reta há tantos graus quantos sejam as gerações. Exatamente. Regra geral, na linha reta não existe uma limitação de graus. Os graus vão existindo até uma infinitude. Enquanto que, estamos no número 2, entre os parentes da linha colateral há tantos graus quantas sejam as gerações que vão de um deles até o progenitor comum e deste até ao outro parente que se considere. Entretanto, na contagem dos graus de parentesco na linha reta será excluído o último progenitor e na linha colateral o progenitor comum. Mostra, vamos aqui montar uma pequena árvore genealógica mas vamos olhar aqui colocar como patriarca A. Ok? Temos A. A, por sua vez, é filho de B e C. Tal como eu já fiz há pouco tempo. logo, B, por sua vez, é casado com D e juntos têm um filho E. C, por sua vez, casado com F e têm dois filhos G e H. H, por sua vez, casas com I e juntos adotam J. Pois é, temos aqui uma pequena grelha genealógica e dali nós podemos encontrar vários parentes, ou seja, vários indivíduos aqui estão ligados por um vínculo. Vamos olhar para o vínculo parentesco. Vamos esquecer os casamentos, os casamentos, vamos olhar apenas para os parentes, porque todos os indivíduos que estão aqui são parentes. E nós vimos a pouco que a linha reta normalmente vai ser contada sem fim a tantos graus quanto seja a sua infinitude. Não há aqui uma limitação. Enquanto que a linha colateral linha colateral linha colateral entre esses dois e linha colateral entre esses e esses vamos lá chegar. Nós temos linha reta A, C, G e J. Há uma linha reta aqui infinita. Por quê? Porque esse A é pai de B e C logo vai ser avó de G e bisavó de J. Ou se quisermos contamos com este. Agora, na linha colateral olhamos aqui, por exemplo, B é pai de E e C por sua vez é tio de C. Aqui, uma linha colateral porque eles partilham o mesmo progenitor. Qual é o mesmo progenitor? É A. B e C são irmãos. São irmãos na linha colateral porque partilham o mesmo progenitor. Quem é o progenitor? é A. Ok? G em relação a H. Também são irmãos. Os irmãos são parentes na linha colateral porque partilham o mesmo progenitor. E aqui podemos dizer que são C e F. Pois é? Porque são os dois pais. Nesse contexto. E vamos olhar para a contagem dos gravos. do artigo décimo segundo. Em relação como estabelece aqui o artigo décimo segundo. Na contagem dos graus de parentesco na linha reta será excluído o progenitor. Será excluído o último progenitor. O último progenitor. Vamos lá imaginar. A IJ aqui é uma finitude de linhas na linha reta. Reta. Porque ela é reta. Aqui nesse caso é descendente porque parte do progenitor comum para o descendente. logo olhando para a IJ qual seria efetivamente os gravos. Vamos lá contar. Temos um dois três quatro gravos. Mas ali estabelece vamos eliminar o último progenitor comum. Quem é o último progenitor comum? Este. Logo este aqui. Logo seriam quantos graus? Um dois três. É parente na linha reta no terceiro grau. Perfeito. Não há problemas quanto a isso. Estamos lá. E na linha colateral? Na linha colateral a lei diz que vamos na verdade eliminar o progenitor comum. Assim sendo linha colateral estes dois indivíduos vamos contar quantos graus? Um dois três. Vamos eliminar quem? O progenitor comum. Quem é o progenitor comum? É A. Logo vamos ter apenas dois graus. B e C são parentes na linha colateral no segundo grau. E E que é sobrinho de C qual seria a contagem? Mais uma vez nós vamos contar um dois três quatro. Entretanto vamos eliminar o progenitor comum. O progenitor comum é A. Assim sendo restam apenas três graus e logo E seria parente na linha colateral em relação a C entretanto no terceiro grau. É simples quanto isso não precisamos inventar nada a norma é clara e é com essa ideia que você tem que ficar não vamos aqui aumentar nem diminuir nada. Portanto em questões de graus em questões de linhas é basicamente essa perceção que tem que ter. Bem para além disso e já agora para entrarmos no último tema inerente ao parentesco para termos já concluir isso nós vamos encontrar a questão dos efeitos claramente o parentesco a partir do momento que existe na história de cada alguém vai repercutir sobre ele determinados efeitos nós vimos aqui vários vínculos por exemplo A é pai de B e C sendo pai quais são os efeitos que repercutem sobre ele claramente que a relação jurídica familiar regra geral incide sobre ela direitos e deveres simultâneos ou recíprocos a partir do momento que eu sou parente tenho direitos e tenho obrigações não importa a minha qualidade não importa se eu sou pai se eu sou filho se eu sou sobrinho se eu sou tio se eu sou neto se eu sou avô não importa a qualidade de parentesco efetivamente lhe atribui efeitos e esses efeitos estão aqui espelhados temos direitos temos obrigações temos impedimentos temos determinadas funções ou exercícios de determinadas funções e ainda temos a questão da legitimidade existem ainda outros efeitos que eu depois vou aqui frisar entretanto em relação aos direitos quais seriam os direitos atribuídos efetivamente aos parentes bem um dos principais direitos que vai ser atribuído aos parentes é nada mais nada menos do que a qualidade de sucessor exatamente a partir do momento em que alguém é parente de outro ele tem ou ganha a qualidade de sucessível isto é na iminência de um dos seus parentes falecer você terá a possibilidade de ser sucessor daquela pessoa vai poder ser chamado na sucessão daí que existe uma linha tênue entre o direito da família e o direito das sucessões por conta disso é importante se ainda não ouviu vai lá ver as nossas aulas em ser de igreja do direito civil onde abordamos quer sobre o fenômeno sucessório quer sobre a importância da família no âmbito de uma determinada sociedade portanto são princípios muito importantes e é importante que vai lá ver mas só numa questão de refrescamento importa aqui referir que a sucessão normalmente é legal ou voluntária a sucessão legal desdobra-se em duas na medida em que a sucessão pode ser atribuída por lei e ela pode ser legitimada ou legítima enquanto que a sucessão voluntária é aquela que é feita através da manifestação de vontade de decunhos ou seja se tiver a existência de direitos de direito civil nós estamos a abordar sobre os negócios jurídicos e vimos que o testamento por exemplo é um negócio jurídico unilateral e sendo um negócio jurídico existe sobre ele uma manifestação de vontade ou uma declaração negocial que é a nossa última aula de direito civil portanto vai lá ver assista e compreenda essas questões muito importantes para o seu leque de conhecimento jurídico bem como eu ia dizendo existindo essas três sucessões na sucessão legal normalmente ela é atribuída a convista efetivamente a proteger os interesses dos parentes mais próximos do decunhos daí é que quando nós olhamos por exemplo eu vou dar uma volta ao código civil se tiver aí o seu código civil agradeço que faça efetivamente abertura e vamos para o artigo 2133 o artigo 2333 fala sobre o chamamento ou a classe dos sucessíveis estabelecendo o seguinte a ordem por quem são chamados os herdeiros sem prejuízo disposto no título da adoção é a seguinte aliá descendente ascendente irmão e seus descendentes cônjuge outros colaterais até ao sexto grau e por fim o estado ou seja se nós olhamos aqui para essa questão realmente nós só integramos os parentes tanto é que o próprio artigo 2133 ele estabelece são herdeiros legítimos os parentes o cônjuge e o estado exatamente então os afetos que nós aqui colocamos descendente por exemplo se a falecer quem é o seu descendente ou quem são os seus descendentes são B e C e quem será primeiro chamado será os seus descendentes agora se B falece imaginemos que não existe nada disso quem será chamado será chamado o seu ascendente imaginemos que o indivíduo não tem pai nem tem filhos vai ter vai ser chamado os seus irmãos e os seus descendentes logo irmãos C imaginemos que C faleceu mas deixou os dois filhos G e H então serão chamados G e H porque são seus filhos se não existe nada disso e B é casado com D quem será chamado o seu cônjuge e se D não for chamado quem será chamado por fim será então os outros colaterais até o sexto grau bem é importante eu falar aqui sobre essa questão antes de avançarmos porque em relação às linhas colaterais ou a linha colateral raiva geral existe uma limitação exatamente existe uma limitação dos parentescos na linha colateral nós só podemos chegar até ao sexto grau a ultrapassar o sexto grau deixa efetivamente de ser família bem eu não consigo fazer aqui uma lista mais grande já podemos chegar a ser a sexto grau mas em função daquilo que foi a minha abordagem em torno da questão do cômputo dos graus poderei efetivamente alcançar o sexto grau e alcançar o sexto grau a partir dali já não é seu parente portanto se tem algumas dificuldades de entender como é que está estruturado a família sabemos nós que estamos em Angola e temos famílias alargadas mas se quiser colocar um limite nos seus parentes pode agora mesmo fazer uma árvore genealógica e a partir dali vai retirar os parentes que não são não são seus bem mas em relação à linha reta linha reta não existe limitação no caso começamos no avô vamos para o bisavô trisavô tataravô e assim vai indo até linha infinita se o avô ainda estiver vivo trisavô tataravô estiver vivo sem problema nenhum continua a ser seu parente mas na linha colateral já existe essa limitação até o sexto grau com isso é que nós vimos a pouco que nós estamos até 2133 temos aquela limitação dos colaterais até o sexto grau bem esse é um direito muito importante e é um dos principais direitos que o indivíduo ganha enquanto parente para além disso nós temos obrigações exatamente não vamos ter só direitos vai ter também obrigações e uma das principais obrigações enquanto parente é a de prestar alimentos por isso é que tão logo o filho nasce tem direito de prestação de alimentos e quem deve prestar alimentos ao filho são os pais porque são eles que exercem sobre o menor o poder paternal se o pai não tiver capacidade financeira normalmente podem outros parentes dar ou prestar alimentos naqueles casos em que os pais são bem separados também o pai que tiver maior capacidade financeira vai ter que prestar alimentos para os filhos eu estou aqui a falar em alimentos provavelmente deve estar a pensar em comida não meu caro não é comida na verdade em termos jurídicos os alimentos vão muito além disso nós o legislador procurou aqui utilizar o termo alimentos simplesmente para poder facilitar a compreensão dos sujeitos intervenientes em relações jurídicas familiares mas em termos técnicos o artigo 247 do código da família define claramente o que são alimentos número 1 os alimentos compreendem tudo o que for necessário ao sustento nomeadamente saúde habitação vestuário entre outros logo não olha só para a comida é tudo isso aqui por isso é que normalmente quando os indivíduos são chamados junto do tribunal para poder prestar alimentos aplicam-lhes um valor a vontade porque não é só dar comida ao filho tem que dar habitação tem que dar vestuário tem que dar educação uma educação e nós sabemos hoje que pelo menos que aí não anda os colégios privados cobram verbas avultadas de dinheiro sem propinas então tem que custear daí é que o alimento serve efetivamente para isso bem temos ainda aqui quem está obrigado a prestar alimentos quem está obrigado a prestar alimentos o artigo 249 estabelece efetivamente essa questão e se você for parente de alguém que tem capacidade financeira vai a partir desse momento poder saber se pode ou não pode prestar alimentos a essa pessoa artigo 249 número 1 são obrigados a prestar alimentos ao menor os pais adotantes e na falta os pais adotantes são obrigados a prestar alimentos ao menor os pais adotantes e na falta deles sucessivamente primeiro primeiro são os pais não vamos aqui imaginar pais que são os pais de G, I, H C e F esses estão obrigados não sem se adem em primeiro lugar se estão sucessivamente os descendentes no caso os descendentes deles quem são quem é é A assim sempre se ele não poder pagar quem vai pagar o irmão mais velho dentre esses dois quem é o mais velho se já tiver capacidade para prestar alimentos vai prestar alimentos a gente exatamente se esse irmão mais velho não prestar alimentos provavelmente pode a partir de agora que o irmão menor intentar uma ação no tribunal a requerer a prestação de alimentos se os irmãos maiores não existirem ou se existirem não tenham capacidade financeira para o efeito quem vai prestar alimentos são os tios exatamente estamos aqui a falar que C é irmão de B logo B é tio de G C é do tio de G e H vai ele prestar alimentos aos indivíduos se os tios não tiverem capacidade financeira quem vai prestar o padrasto ou a madrasta em caso de morte do cônjuge logo estamos aqui a imaginar que C era casado com F e posteriormente F falece F falece e casa-se com X logo se o X tiver capacidade financeira mesmo sendo madrasta não tem nenhum vínculo a prior de parentesco com essas pessoas mas vai prestar alimentos a lei ainda estabelece aqui no número 2 são obrigados a prestar alimentos nos restantes casos sucessivamente o cônjuge ou o ex-cônjuge ou o ex-cônjuge ou seja mesmo se estiver separado da sua mulher separado digo não divorciado porque o divórcio efetivamente é que extingue a relação jurídica familiar em termos de casamento e consequentemente vai ser obrigado a pagar alimentos ainda podem pagar os descendentes e entre eles os de graus mais próximos e os adotados nem a ser os descendentes e entre eles os de próximo mais próximos e os adotantes e ainda os irmãos pronto é basicamente isso aí que nós vimos há pouco e portanto o direito de pressão de alimentos é nada mais nada menos do que um dos mais importantes meios ou de obrigações ou de anoração do que tange a relação jurídica do parentesco bem para além disso existem certos impedimentos exatamente a qualidade de parente normalmente te impede de ter determinados vínculos com seus familiares pois é um dos impedimentos é efetivamente de contrair matrimônio nós olhamos para o artigo 20 do código da família e vamos perceber que o casamento consiste na união entre um homem e uma mulher da qual ambos pretendem ter uma plena comunhão de vida para simplesmente em união de um homem e uma mulher mas existem certos impedimentos que a qualidade de parente lhe vai trazer e um desses impedimentos é não pode casar com seu parente mas em todo o caso nós precisamos perceber se são efetivamente todos os parentes ou se no entanto há algumas exceções a esta regra para tal vamos ter que olhar para o artigo 26 porque os impedimentos podem na verdade ser absolutos ou relativos na verdade o impedimento a que se refere o vínculo parentesco é apenas relativo relativo por quê? porque o parente não obstante a não poder se casar com outro parente mas pode efetivamente casar-se com outras pessoas enquanto que no artigo 25 nós encontramos os impedimentos absolutos ou seja indivíduos que não podem de maneira alguma casar com mais ninguém sendo parente não sendo parente as situações previstas no artigo 25 nos vão limitar de casar com qualquer pessoa logo o artigo 25 estabelece são impedimentos relativos obstante a celebração do casamento entre si das pessoas a que se respeitam a linha A parentesco e afinidade na linha reta isso mesmo se for parente na linha reta 1, 2, 3, 4 esses todos os indivíduos não podem se casar depois falaremos sobre parentesco que também na linha reta não podem se casar entretanto a linha B o parentesco no segundo grau na linha colateral exatamente a norma ou a lei aqui se refere apenas em parentesco colateral no segundo grau significa que apenas os irmãos é bom que entenda isso apenas os irmãos estão impedidos de se casar entre si logo podem se casar os parentesco laterais no terceiro grau no quarto grau no quinto grau olha aqui por exemplo temos J que é filho de H logo J não pode casar com H porque é filho H não pode casar com G porque são irmãos são parentes na linha colateral no segundo grau porque temos um, dois, três tiramos o patrocinador comum sobra um dois um, dois, segundo grau logo J pode se casar com G vamos lá ver se pode temos quantos graus um, dois, três quatro retiramos o patrocinador comum restam três logo J pode se casar com D são parentes são na linha colateral em que grau no terceiro grau J por exemplo pode se casar com B pode aí é pode pode sim vamos lá chegar temos aqui J um, dois, três quatro cinco retirado o patrocinador comum sobrou um quatro quarto grau J e podem se casar claramente que sim quantos graus são um, dois, três quatro, cinco seis retirado o patrocinador comum sobrou um cinco logo quinto grau linha colateral no quinto grau podem se se casar E e G são primos são primos por quê? porque B e C são irmãos e ambos são filhos de cada um assim sendo quantos graus temos daqui para aqui temos um, dois, três quatro, cinco aqui é o projetor comum sobre a quatro automaticamente podem sim se casar quantas fáceis e logo há uma limitação há um impedimento relativo mas eles entre si podem sim se casar porque os graus não contam ou não constam na norma portanto meus senhores é importante que percebam essa situação logo se tiver uma prima que gosta de si nos termos da lei vai lá chacha a menina e pode se casar com ela se tiver um tio que gosta de si também já sabe uma tia já sabe pode se casar com a sua tia nos termos da lei não haverá problema nenhum nos termos da lei agora existem as questões costumeiras e tradicionais que nós também temos efetivamente capaz de guardar estando no país africano é o nosso não parte da apologia de que tios, primos e indivíduos que pertencem ao mesmo núcleo familiar devem se casar mas se há essa possibilidade e a norma permite por que não bem depois dessa situação temos aqui o exercício de determinadas funções exatamente no âmbito daquilo que é a relação gênero com o familiar existe um órgão de vital importância que ajuda o tribunal naquilo que é a sua atividade isto mesmo quando nós vamos tentar qualquer ação familiar que é no âmbito de violência que é no âmbito de tutela que é no âmbito de prestação de alimentos o reconhecimento da união de fato quer por morte quer por por ruptura vão sempre constituir um conselho de família e o fato de eu ser parente me dá efetivamente a qualidade de ingressar num conselho de família ou fazer parte do conselho de família vamos para ver o que é que diz aqui a norma o artigo 16 estabelece o regime jurídico do conselho da família e o número 1 define o que é o conselho da família e vamos aqui integrar a constituição do conselho da família artigo 17 o conselho da família é constituído por pessoas por quatro pessoas que não sejam partes na ação escolhida entre os parentes bem existem mais questões ali né preferindo escolhidas entre os parentes preferindo os de grau mais próximos exatamente tem outras questões como cônjuges afins entre outros entre outros mas o mais importante é o que nós olhamos aqui a qualidade de parentesco lhe dá a possibilidade de exercer uma determinada função no seio de um litígio judicial que vai ser fazer parte do conselho da família em alguns casos são matérias importantes e vamos assim avançar e olhar para a legitimidade nós daqui a pouco em série de processos começaremos a abordar sobre essas questões de legitimidade e os pressupostos civis e portanto a legitimidade na verdade consiste no interesse em demandar ou ser demandado exatamente demandar é dar lugar a ação ser demandado é ser reo na ação um é autor o outro é reo já falamos sobre essa questão na relação jurídica processual civil um parente tem legitimidade poderá em determinados casos ter legitimidade como assim situações há em que quando o indivíduo que efetivamente devia ser reo ou autor no processo falece poderão os seus parentes mais próximos representá-lo em tribunal também o sucede não obstante aqui ao não falecimento nos casos incapazes quando incapaz por exemplo minoridade é demandado quem vai representar o parente no caso o pai ou a mãe porque são eles que exercem em regra o poder paternal situações simples nós aqui andamos a falar muitas vezes da questão da ausência e já agora convido-lhe a ver este vídeo sobre a ausência é muito importante é um processo interessante vai efetivamente gostar de ter essa aula caso ainda não tenha visto portanto olhando para essa questão da ausência a partir do momento que o indivíduo é de cada ausente quem tem legitimidade para requerer o processo de ausência ou seja despoleta-se imediatamente a curadoria provisória a curadoria definitiva até chegarmos à morte presumida para poder chegar naquele quem tem legitimidade são os parentes logo regra geral ser parente dá-te a possibilidade de ter legitimidade em demandar ou ser demandado também porque em determinados casos se a outra parte que é o autor não pode demandar o reu porque o reu morreu quem vai a quem vai demandar aos seus parentes para além disso existem ainda outros defeitos secundários que eu passo aqui a citar em primeira instância temos a questão da possibilidade de em caso de crimes de homicídios quando se trata de um parente vermos a nossa pena agravada isto mesmo hoje em dia o nosso código penal nos termos do artigo do artigo 149 no código penal estabelece que o crime de homicídio pode ser qualificado em razão da qualidade da vítima exatamente a norma é que o homicídio em regra ou simples neste termos do artigo 147 é aplicado a uma pena que vai de 16 a 20 anos mas a partir do momento em que nós matamos alguém que tenha um grau de parentesco conosco automaticamente a pena é qualificada e agravada passa de 20 a 25 anos logo é aqui mais uma vez o direito a funcionar e a interligar-se e consequentemente darmos aqui uma maior cautela quando pretendermos fazer um mal a um parente nosso vamos ver que a norma vai ser mais pesada como disse de Alex cede Alex bem para além disso existe também aqui a possibilidade da inibição de um determinado juiz julgar uma determinada causa pelo fato de ter um parente como parte exatamente são chamados impedimentos judiciais logo uma vez que o juiz verifica que um parente filho tio irmão etc esteja junto do processo vai ter que declarar impedido e consequentemente não vai ou vai estar inibido de julgar aquele processo mas senhores é basicamente isso que nós queremos ter em conta e já mais uma vez eu peço desculpa porque estou aqui a usar termos muito comuns como tio pai avó tudo para que possa efetivamente perceber mas os termos técnicos se estiver estudando direito sempre que tiver que falar sobre essas matérias tem que usar termos técnicos como parentes eu em relação ao meu irmão não posso dizer que é meu irmão mas sim é meu parente na linha colateral no segundo grau por conta das contas que nós fizemos ou em relação ao meu filho meu filho é meu parente na linha reta no primeiro grau em relação ao meu cônjuge é meu cônjuge bom senhores é tudo o que eu tinha preparado para hoje eu espero ter sido claro e coerente nas minhas abordagens se não fui já sabe não hesite entre em contato através das nossas redes sociais ou se preferir deixe a sua dúvida no e-mail ou aqui no comentário que nós na medida daquilo que for a nossa disponibilidade temporal faremos de tudo para responder é sempre um prazer ter tido do outro lado e para mim constitui também um prazer partilhar conteúdos consigo espero por cima no próximo vídeo e como sabe eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbia o Jorge Reis